O fogo queimou o baú e também todos os brinquedos de duas crianças, da Alice de 5 anos e da Ruth de 11 meses que moram na casa. Não só isso, queimou também as camas, o berço, geladeira, armários, roupas, pertences pessoais da família. O incêndio atingiu uma casa na rua Rio Formoso, no Ipiranga. A Letícia conta que o fogo começou no quarto da filha mais velha. Então, eu estava dormindo e eu acordei com a minha filha gritando, pedindo ajuda. E aí eu peguei e corri para o quarto, abri a porta do quarto e aí já estava pegando fogo, móvel já estava pegando fogo. E eu peguei ela no colo e saí, entendeu? E aí fui para o meu quarto, peguei a minha filha menor e saí da casa. Porque para mim o que importa mesmo é a vida das minhas filhas, entendeu? E graças a Deus não aconteceu nada com elas. A suspeita é de que tenha acontecido um curto na fiação elétrica. A família está ficando temporariamente na casa de familiares porque a residência foi interditada pela defesa civil. Mas não tem condições financeiras e precisa de ajuda. Eles criaram então uma rifa solidária. Quem puder ajudar basta entrar em contato pelo número 16 981238296. É bem difícil, porque eu sou do lar, só o meu marido trabalha, entendeu? E nossa situação, nossa condição financeira não é muito boa também, né? Não está muito boa no momento. Perdi roupas, todas as nossas roupas, né? Os móveis, geladeira, armário, os brinquedos da minha filha, tudo, queimou tudo. Com imagens de Antônio Damasio, Thaís Murari para o programa do Léo.